E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um tutorial, aqui é o Dante, e nesse vídeo eu vou te mostrar como solucionar um problema com o Jet Smart Filters. Para você entender melhor esse erro que eu estou te falando, é o seguinte, vamos supor que a pessoa comprou um template, né, que nem esse aqui, que tem Smart Filters. Ela foi lá e cadastrou todas as cidades e informações presentes ali dentro do Post Type, que por sua vez se tornariam Smart Filters aqui na frente, né. É muito comum às vezes sumir, deve dar um bug e ficar vazio esse buraco aqui, não aparecer, ou não aparecer o que você cadastrou dentro do filtro. Esse é um tipo de bug, mas não é um bug, na realidade foi uma falta de indexação. O Jet infelizmente não resolveu isso ainda de forma automatizada. Para que você consiga fazer a indexação dos dados novos que você acabou de adicionar, você precisa fazer um procedimento. Então acompanha comigo como é que é feito esse procedimento, e toda vez que você tiver esse tipo de bug que eu estou tentando te mostrar, você vai saber corrigir, tá ok? É muito comum esse tipo de comportamento dentro do Jet Smart Filters, então a gente tem que aprender a lidar com ele, até que um dia eles resolvam isso aí de forma automatizada. Então, sem demora, vamos lá. Botei então aqui para o meu painel de controle, e olha só o que você vai fazer. Você vai vir aqui no painelzinho do Jet Smart Filters, vai ter a opção Settings aqui, ó. Vai clicar aqui, ó. O primeiro procedimento é isso aqui. Aqui em General Settings, é interessante que você deixe apenas ligado os tipos de componentes que você vai estar usando no seu projeto. Desliga o que você não vai usar, que nem aqui no meu caso, eu não uso nada de e-commerce, nada de Jet Builder. Então eu desliguei tudo para não onerar meu sistema e deixar ele mais otimizado também. Aqui que é o segredo, ó. Indexer Settings. Clicando aqui em Indexer Settings, aparece esse tipo de coisa aqui. Se o seu estiver desligado, tá aí o problema. Você vai clicar aqui, vai ligar, e aí você vai desabilitar aqui aquilo que você não usa também. Ou habilita tudo, né, se você estiver usando tudo. No meu caso, eu estou usando o Jet Popup, né, então eu vou deixar ligado. Então, ó, tem os posts, ó, os imóveis que são os post types personalizados que eu construí, estão aqui. E com eles também suas taxonomias. Então é interessante a gente marcar, né, todos os post types que a gente construiu. Ah, Dati, mas eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Beleza, então desmarca, tá? Fica à vontade também para otimizar essa parte. Beleza, fiz isso aqui. Agora volto aqui novamente em Jet Smart Filters e clico aqui, ó, Smart Filters. E olha só, vai aparecer esse botãozinho vermelho que antes não estava aparecendo. É muito comum você entrar aqui nos Smart Filters e não ter esse botãozinho Index Filters vermelho. Esse carinha só aparece quando você faz aquele procedimento que a gente acabou de fazer. É, vou selecionar todos os filtros e vou apertar Index Filters. Ao fazer isso, a gente soluciona então esse tipo de bug de aparecer os dados aqui dentro dos Smart Filters. Se você estava com um bugzinho de não estar aparecendo alguma caixinha dessa, ou os dados que você cadastrou não estarem na lista dos dados que você já tem aqui disponível no front, vai começar a aparecer agora a partir de então. Beleza? Então essa foi a minha dica de hoje, espero que você tenha gostado e que seja útil aí para você. Já deixa aquele like esperto aí no vídeo, já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E não deixa de colaborar com a gente adquirindo os produtos aqui abaixo do vídeo através dos links que eu sou afiliado, beleza? Assim você colabora aqui com o canal para manter ele sempre funcionando aqui, trazendo mais novidades sobre o Jet. Tem muita coisa aqui embaixo, tem o servidor de hospedagem, tem os links da própria Crocoblock para você poder adquirir aqui os Jet Engine, Jet Smart Filters, né? Fica à vontade aí para adquirir e estar ajudando o canal a crescer ainda mais, beleza? Fico por aqui e até a próxima!